Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peço alguém pra me contar sobre seu dia A noite é cedo e eu queria só saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão da minha paz já esquecida Nem sei se gosto mais de mim ou de você Vem que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Obrigada, princesa Vem que o tempo pode afastar mais luz Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Obrigada Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peço alguém pra me contar sobre seu dia A noite é cedo e eu queria só saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão da minha paz já esquecida Nem sei se gosto mais de mim ou de você Vem que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem que o tempo pode afastar mais dores Não deixe tanta vida pra depois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Eu só preciso saber Como vai você Vem que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem que o tempo pode afastar mais dores Vem que o tempo pode afastar mais dores Não deixe tanta vida pra depois Vem que o tempo pode afastar mais dores Eu só preciso saber Como vai você Como vai você Vem que o tempo pode afastar mais dores Vem que o tempo pode afastar mais dores Vem que o tempo pode afastar mais dores